NICO 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 GAMES NICO GAMES É TÃO BOM RICARDO Responde! Responde cantando musiquinha Playstation 5 É RICO GAMES Acessórios Jogos tenta musiquinha Tem até celular e tem aquelas coisas que fala A ALEGRA Que que ela fala RICO GAMES É TÃO BOM Sem falar da maior variedade de PUMPU PUMPU? Que que é PUMPU 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 POP PUMPU POP PUMPU POP NÃO DEIXE A OPORTUNIDADE DO SEU Playstation 5 Passar, comece a seguir o instagram deles nos stories É cheio de promoção, cheio de coisa boa Se você ficar marcando você vai perder RICO GAMES Link aqui na descrição RICO GAMES É TÃO BOM Meus amigos, eu o Remendia Cacoalândia Falaremos hoje de Esquadrão Suicida Tô parecendo o Remendia Cacoalândia O filme que quando foi lançado eu fui no cinema e saí feliz Nossa legal Não, nada a ver irmão Quando eu vim pela segunda vez eu falei Meu Deus que filme horrível É a verdade Eu quando saí do cinema já falei Você lembra disso Eu tenho esse problema com o DC Como sempre sai iludido Depois que eu vejo irmão eu falo Meu Deus que porcaria O que que eu gosto no original Quando apresento os personagens é muito legal Os personagens são bacanas Que eles tiram como mostra quem é a Arequina Quem é cada um Acho muito top Depois do filme de Zanda Vira uma idiotice Mas o filme parece ter sofrido o mesmo problema de Zack Snyder O diretor do original reclama e reclama e reclama Que quer mostrar a versão dele Porque diz que os filhas do Maerba Produtores da DC e da Warner Mexeram no filme inteiro E fizeram uma porcaria Porque quer imitar a Marvel Quer fazer idiotice e arrebenta com o filme A maior merda desse filme É eles morrerem porque aquela mulher tem o celular que mata eles O outro lá que é o nosso amigo que atira em qualquer coisa Dá um tiro nela Daqui ele acerta ela E pega o celular É tudo ridículo Tudo que acontece é ridículo A trama é uma bagunça Eles vão lá de repente a mulher que contratou eles Ela é a vilã É uma zona A vilã do final que fica com a magiquinha Mano Eu gostaria muito de ver a versão do diretor Pra ver se realmente é melhor Ai aconteceu o que? O James Gunn Que dirige Guardiões da Galáxia Que se meteu Uma polêmica Tweetou umas bestelas Que foi meio racista Pra variar o Minimi Condenou o cara que crucificou Perdeu o emprego na Marvel Eu to passada Chocada Quer ser? Opa vou contratar esse cara É um bom diretor Pra mim Guardiões da Galáxia São os filmes mais divertidos da Marvel Eu acho que ele realmente combina com os quadros do suicida Pegando a mais zoeira Mesmo achando que agora vai pra zoeira No nível infinito É esse que é o medo Porque tivemos o primeiro que quiseram inventar E agora vem um cara que faz um filme legal Marvel Tomara que ele queira fazer um negócio legal Sem ficar pensando muito nisso Eu acho que ele tem muito talento e vai ser bom O que já me deixou afim É as primeiras imagens da galera todo mundo junto Tudo colorido pro lado da zoeira infinita Eu acho que vai ser um Ah mas olha só se você assistiu Watchmen É todo mundo colorido É um puta filme velho Não mas esse tá na cara Até pelo poster que mostrou agora Que vai pro lado da zoeira infinita Eu acho que vai ser bem da hora Porque o diretor é bom Zoeira infinita? Temos Deadpool Zoeira infinita Punto ao filme legal Se fosse o infinita pro lado do Deadpool Animal Eu acho que vou gostar do que eu vou ver Então vamos ver agora Do que que um cara um cara que eu paciente Ah haha Hum O que um cara um cara que é paciente A gente fica na piscina A gente fica na piscina Vizor engraçada velho Tinha 2 está cumprido Tinha 2 está cumprido Eu não manjo nenhum desses caras, mas eu acho legal pra cacete. Você conhece o negócio? Madre Croc. É o outro já, ó. Você tem 10 anos da sua sentença. Olha aquele bicho doido, cara. Você fail de seguir minhas ordens de qualquer forma? É aquele ator que me usa no Guarda das Galáxicas, que é o azul lá. Que jeito ele gosta desse cara. Olha o Nightman. Olha o Nightman dos caras, mano. Olha o bichinho peludo. Minha mãe, ele vai ser um deles. Eu acho legal, Pomerang. Esses caras eu nem imagino. Não, não, não. Olha o tomarelho, ó. Que daora, mano. Olha a cara desse cara, mano. Olha a cara desse cara, mano. Olha a cara desse cara, mano. Já curti, já. É divertido. Cara, esse dinheiro todo é bom, cara. Olha que loucura, cara. O que? 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 A comédia e a sanguindade. Maravilhoso. Gostei, gostei. Igual eu estou falando, não falei se eu gostei, se eu não gostei. Não falei se eu gostei, se eu não gostei. Você gostou? Não sei. Quando eu não sabe, você acabou de ver. Talvez eu não sei, ué. Ah, meu. Pelo amor. Falar direito, meu, Débio. Débio. Débio, você gostou. Gostei, mas eu não gostei. Por quê? Gostei, mas como o primeiro é tão ruim, eu vivo com o pezinho atrás. Porém, esse caso realmente é bom, James. O James é bom. Está repetindo o que eu falei? Não estou, estou falando do meu jeito. Ah, então eu estou botando fé que será legal, mas não assisti. Ah, mas você vai começar como um bolo e disse? Você é sim ou não? Você gostou ou não gostou? Só um pouquinho? Sim. Gostei. Gostei, sim. Bastão. Estou levando o... Tubarão. Gada... Mano, na boa. Já estou doente para ver. Só para mudar que tem violência, palavrão e é pesadão. Eu acho f***. Os personagens parecem divertidíssimo. O Tubarão é aquele bicho que parece um gato lá, também digital. Misturado com a galera. Puta que f***. Sabe? Tem que ter diretor bom para fazer as coisas mexerem e mudar. A Alerquina, como sempre, para mim, ela é a melhor de todas. Até hoje, um dos melhores personagens da DC é a Alerquina... Não que... Tubarão. Você não sou o Tubarão? Não. Só fica aí com as pessoas. Ok. Pô, está difícil hoje de gravar com você, hein? Não está sendo fácil. P*** que pariu, bicho. Olha, animal infinito, ansioso para ver. E falando em Esquadrão Suicida, existe o Esquadrão Suicida brasileiro. Você pode não lembrar, mas você vai lembrar agora. Liga em frente, olha para o lado. Se liga no mestiço, na batida do cavalo. Poxa, irmãos, pê logo! É a cabeça de mim, pique! Salve todas as nossas porcarias aqui! Deixa a foto, irmãos, pê logo! Poto com o Poto, né? Eeeeee! Ha, ha, ha!